Esse aqui, quando eu passo aqui, eu já passo por... A Irlandia tá crescendo muito, né Patrícia? Radar só lá na frente do motorista. A Irlandia tá indo com a cidade do Rio, né? É... A capital... A Irlandia tá indo com a cidade do Rio, né? A Irlandia tá indo com a cidade do Rio, né? A Irlandia tá indo com a cidade do Rio, né? A Irlandia tá indo com a cidade do Rio, né? A Irlandia tá indo com a cidade do Rio, né? A Irlandia tá indo com a cidade do Rio, né? A Irlandia tá indo com a cidade do Rio. Vamos lá, vamos lá. Esse cara não anda. A Rondon Pachê é uma das avenidas mais movimentadas e badaladas aqui de Uberlândia. Olha o Kip daí. Esse aqui é o carro de boi. Churrascaria e uma choperia. Tem o Niubi aqui também, logo aqui na frente. Afiei. Oi? Foi isso. Demorei. Oi. Fim. Tcharia e uma choperia. Fim. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.